E aí galera, estamos aqui direto da Arena Joinville, como comentarista aí pelo portal Joinville. Antes de mais nada, um abraço aí para o pessoal de São Medo do Sul, os meus alunos lá de São Medo do Sul. Um beijão para a minha namorada Mariana, para a minha mãe e para o meu pai. A seleção do Joinville, o Ivan hoje está fora. É uma escalação, é um time base. Então assim gente, esperar o melhor possível. O Martílio Dias é um time mais fraco, mas temos que respeitar o adversário sempre. Afinal é começo de temporada, o time não se conhece muito bem ainda. A tendência é que comece lento o jogo, mas vai aumentando o ritmo ainda do que a outra partida. É isso aí, vamos para o jogo galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Conseguimos conquistar com o braço forte E aí Desafio nosso peito a própria Mãe E aí E aí E aí E aí E aí E aí O E aí E aí E aí E aí Vamos! Vamos! Pois é, moçada, um primeiro tempo aí horrível, né? Onde não tivemos toque de bola, o Joinville, um time apático, um time sem querer jogar. Onde, na minha opinião, o melhor em campo foi o volante Naldo, né? O Joinville precisa colocar a bola no chão, precisa tocar a bola. O Emerson vai ter que trabalhar muito nesse intervalo aí pra conseguir que o time jogue. Porque o Marcelo Dias fez o que quis, né? Amarrou o jogo, prendeu a bola, enfim. Fez um ante-jogo, né? Um jogo ruim, tecnicamente ruim. Não sei se por motivos de vestiário antes do jogo, aquele tumulto que ficou abalado, mas enfim. Precisa melhorar muito nesse segundo tempo pra termos aí um jogo um pouquinho melhor que tá difícil assim. É isso aí, moçada. Inscreva-se! Vamos lá. 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 Boa noite a todos. E também deixar um abraço para o meu irmão, o Juninho. Valeu, galera. É isso aí. Boa noite a todos.